A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu não se faça de Moldova Se me iubesc porto-s-o porpa Moldoveam ca-s a-mi spune Se-a-s mandro com o ano eu não vim De-a-ulmat-o culpão cu minis Cã-tô-me-a trãi pe-lumi, mãi Puta verde-n Foa e-l-am dã Da-eu cã-t-cã-n-i lumea dragã Cã-s a-s romângilis Frumos, amste-o, simpã-i Cã-s frumos, amste-o, mãi, frate Din domnul, amste-o, cum, Stepane Pe-te-i pute-ti, l-a-s tu cã-s L-a-s tu cã-s, l-a-s tu cã-s, l-a-s tu cã-s Mãi, cu-turi-ţi coaila tã Da-eu-l-s-alun, m-am gânfã-dã Cã-s-o, amste-o, 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 amste-o Amste-o, 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 amste-o Cã-s-o, amste-o, 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 amste-o Tentu atu